Nesta sexta-feira da Paixão, a liturgia começa em silêncio, sem música nem canto. E ela está organizada em três partes. Primeiro é a liturgia da Palavra, que se conclui com a oração universal, onde nós rezamos por todas as necessidades do universo. Depois ela segue com a veneração da Santa Cruz de Nosso Senhor, um momento em que cada católico passa diante da cruz, faz a sua reverência e faz uma oferta para ajudar os nossos irmãos que vivem na Terra Santa. E a terceira parte é o momento da comunhão eucarística. Aquela reserva que foi consagrada na quinta-feira à noite, ela é então distribuída aos fiéis, como o Cristo que se entrega por nós. Participemos com todo o nosso ser deste mistério da autodoação de Jesus para a nossa salvação, o salmo que a liturgia nos propõe hoje é o salmo 30. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbio do inimigo, desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A Vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só Vós sois o meu Deus. Eu entrego em Vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a Vossa face ao Vosso servo, e salvai-me da Vossa compaixão. Fortalecei os corações, tem de coragem todos Vós, que ao Senhor vos confiais. Que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do Seu lado para Te defender, dentro de Ti para Te conservar, diante de Ti para Te conduzir, atrás de Ti para Te guardar e acima de Ti para Te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre todos a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, que ela nunca falte na sua vida. Então, se você gostou desta oração neste dia de hoje, que lembra o dia que morreu o Nosso Senhor, um dia de silêncio, um dia de jejum, compartilhe, dê lá o seu joinha e se inscreva no nosso canal para nos ajudar nesta evangelização. Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus é por nós.